Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um vídeo de volta no GTA V Pra gente então dar uma olhada em mais um modem Oxi! O que foi que eu fiz? Ô gente! Eu hein, a galera tem medo da gente, não sei porquê cara, porque eu não tirei, eu não fiz nada, eu juro Esquisito Enfim, vamos dar uma olhada então em mais um carro BR que saiu aí pro GTA V, tá? Aqui uma paratizinha, é meu, eu esqueci o ano dela, eu vou colocar aí na tela, tá no título também, né? Enfim, vamos dar uma olhada então nesse carrinho aqui BR, já saiu aí no canal o Gol Quadrado Pra quem não viu, eu vou deixar o link aí na descrição, na tela, aí vocês assistem aí, né? A mulher tá subindo um ponto e ele correndo o morro Vamos lá cara, eu vou pegar aqui o veículo, obviamente todas as informações do autor vai tá aqui na descrição E também o link pra vocês baixarem, beleza? Eu vou pegar aqui o carro, ó Não mano, que teleporte, burra Ó, veículos aqui, agora deixa eu encontrar a categoria dele cara, eu nem olhei Deixa eu ver, onde é que tá? Não tá aqui Clássicos Eu não lembro onde é a categoria desse carro Deixa eu ver se é esse É não cara, esse é o carrinho da Xuxa É não, deixa eu voltar Era pra ter olhado isso antes de gravar, né? Agora que eu me toquei Deixa eu procurar aqui, é rapidão Vamos ver, vamos ver, vamos ver, cadê? Tá aqui também não? Tá aqui não, né? Tá não Vamos ver aqui, acho que ele tá aqui, com certeza tá aqui, cara Vamos procurar ele aqui, ó Cadê? Cadê? Cadê, mano? Não, não é esses daqui também não Achei, cara, olha aqui Olha, vem cá Regina Entenderam a piada? Isso foi uma piada, cara Bem ruim, mas foi uma piada Olha aqui, cara, o carrinho Vamos sair aqui do menu Já era, eu vou deixar esse menu também na descrição, tá? Esse modzinho aí pra pegar o veículo, né? Vamos dar uma olhada aqui então, espionada Na baratizinha Olha, bonitinha Olha, a roda deve girar também, tá? Eu não olhei se gira não, mas deve girar também, né? É bem estranho falar isso, mas vocês estão ligados Vamos ver o que tem ali na placa Vamos ver Ó, aqui é a placazinha e tal Vamos dar uma voltinha nele aqui Eu vou mostrar pra vocês o interior também, tá? Direitinho Olha aqui Cadê? Tem o logozinho da Volkswagen? Tem aqui Ó Da hora, né, mano? Bem bonitinho, cara Pra quem curte Tá legal, mano Pra quem curte carro, né? BR, tá aí Mais um veículo, cara Pra baixar e instalar no jogo Que é a placa também E tal E lá no link que vocês vão clicar pra download E vocês vão ver que ele colocou um aviso Que tem alguns erros, tá? O veículo tem alguns erros e tal Que ele não pode corrigir Que ele não vai poder corrigir Porque o programa dele que ele usa Inspirou Uma coisa assim Ele não tá com o programa Que ele usa pra corrigir Então Tem alguns erros e tal Mas Não deve ser nada demais, né? Se ele liberou pra download Deve estar funcionando Vamos tentar fazer aquele esquema De deixar a porta do carro aberta Pra gente ver Não Franklin Não fecha a porta do carro, não Vamos ver aqui Primeira pessoa, vai Deixa eu mudar aqui a câmera Ó Aqui, ó Tinha esses errosinho mesmo Tá vendo? Ele falou que Tinha, né? Alguns errosinhos e tal Mas nada demais, cara Nada demais, né? Parece que tá mais alto, né? O painel dele, né? Enfim Aqui o interior O interior tá bonitinho, mano O bancozinho aqui, ó E tal Da hora O raidinho ali Toca a fita Roberto Carlos E companhia Não sei Ó Tá bonitinho, cara Bem da hora, né? Bem da hora Pra quem curte, mano Deve tá doidinho, né? Enfim Vamos dar uma voltinha com ele Ó O carrinho Realmente Tem um erro da direção ali, né? E tal Mas mesmo assim, cara Então É um mod É a primeira versão do autor ainda Então, mano Tá ótimo Já liberou pra download, né? Pra gente testar e tal Tá valendo, cara Tá valendo Dá uma voltinha por ele por aqui Ou então a gente também pode latunar, né? Como eu fiz com o gol quadrado Ele fala gol bolinha Por que ninguém faz o gol bolinha? Vamos lá Vamos dar uma volta por aqui Só pra gente ver como é que tá o carro Passar pelo túnel da alegria aqui E já era, mano Tá bonitinho Bem da hora Isso aí Mais um carro BR, né? É só questão de tempo, né? Pra sair um mod de carro Vocês podem ficar tranquilos, mano Quando for saindo Eu vou trazendo aqui pra vocês E, cara É só questão de tempo Daqui a pouco vai sair um pacote Com 25 veículos Pra tirar os entornos No ADR E colocar os carrinhos BR Já tô vendo Já tô vendo Pra quem curte, é claro, né? Quem não gosta É só não instalar, né? E tal Então Pra quem gosta Tá aí, cara Uma boa modificação Vamos marcar lá A Monation Porque, né? A gente dá uma tunada Nesse carrinho aí também Cadê? A Monation Eu falei? Foi? Coitada Los Santos A Monation É a outra Vai fazer o quê? Vai comprar ar, né? Doida Vamos pra lá, então Só pra gente, né? Dar uma tunadinha No veículo, né? Tá roda girando também Galera, agora já pegou As mães do Zona Maranha De fazer mod, né? Tem muita modificação saindo E todos os dias aí Eu em meia da tarde Tem mod pra GTA V Aqui no canal, beleza? É só ficar ligado Vamos lá Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Enquanto isso A gente vai Olhando o carro, né? Vamos mudar aqui, ó Visão de primeira pessoa Fica estranho Porque tá com esse erro aí, né? Então vou deixar aqui Em terceira mesmo E vamos lá, então Lá na No Santos Chegamos aqui, bicho Eu já bati Já fiz Nossa, velho Melhor pessoa dirigindo Vamos lá Vamos mudar a cor dele e tal E, né? Só pra gente colocar Tunar ele O motor Essas coisas, né? E já era, né? Como eu fiz também Com o quadradozinho Vamos consertar aqui o veículo Eu vou colocar Como eu falei pra vocês Só alteração assim De motor Essas coisas, tá? Não vou alterar Tipo Colocar Vocês estão ligados, né? Tipo a lataria Do carro não, tá? Vamos voltar aqui É... Vamos voltar Freios Vamos colocar Só pra melhorar Essas coisas assim Freios Motor E tal Nível 4 O que mais? Buzina Luzes Placa Pintura Suspensão Vamos colocar aqui Ó De competição Transmissão De corrida Vamos voltar aqui Turbo Instalação Foi Rodas Não vou mexer nisso não, tá? Vou deixar o original mesmo Janelas Vamos colocar um fumê Da hora, mano Vamos ver outra aqui, ó É... Pintura Placa Vamos ver uma pintura, né? Corpo principal Só dá pra mudar Deixa eu ver um cromado Como vai ficar Ó Que isso, bicho? Tá baratinho no cromado, cara Deixa o cromado Eu vou deixar cromado, beleza? Deixar cromado Da hora Diferente, né? Bizarro, sei lá Cromado, mano Vamos passar outras cores aqui Deixa eu subir, ó Tem um zerrinho ainda, tá vendo? De textura e tal, mas... De boa, mano Vamos deixar o cromado mesmo E o que mais dá pra trocar aqui? Luzes Faróis Nossa, cara O carro tá ficando todo tunanão Ah, mano Desculpa Vamos escolher aqui Frente, lado e trás Cor Vamos colocar um... Luz negra Nossa senhora Ó Vamos sair agora, né? A gente já botou tudo aí Vamos ver então como ficou o carro tunadão Tornando os carrinhos BR Ó É bom a noite, né? Pra gente ver a luz Deixa eu trocar aqui, ó Colocar a noite Acho que a noite vai ficar mais bonito Por conta das luzes aí que eu coloquei, né? É, não, cara Nem aqui, não Time Vamos colocar aqui umas... Passa, passa Tempo do jogo Aqui tá bom, né? 20 horas Ó Bonitão, bicho Ficou da hora, cara Cromado Tá aqui então, cara O carrinho BR, tá? Como eu falei pra vocês Tá na descrição Quem quiser baixar É só baixar e se divertir Pra quem curte, é claro E é isso Se curtir o vídeo Não esquece de deixar aquela avaliação Beleza? Esse vídeo aqui é só pra mostrar pra vocês Mesmo o carrinho aqui BR E é isso, cara Tchau Até o próximo vídeo Com certeza hoje vai sair vídeo Fica ligado aí no canal 3, 4 vídeos por dia E é isso Nesse horário sempre tem GTA V Mod Aqui pra PC, é claro, né? É isso, cara Tchau Até o próximo vídeo E é isso, cara Tchau E é isso, cara Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma